Be good. Então, ó. Tem que fazer esse trabalho aqui agora. Ó. Olha o lugar. Olha onde tá muito úmido. Ó, olha o aspecto da folha, ó. Exatamente. Propicia isso aqui. É isso aí. Excesso de falta de luz, né? Excesso de sombra. Ó. Ó como pode levantar mais na sombreada, ó lá. Até porque quando eu dei a calda boa da beleza, nem bateu nele. É isso, então. Nem bateu. Então, agora uma boa pré-mexida. É. Semana que vem. Tirar, tirar, ralhar e pulverizar. Aí você já pode ensacar. Semana que vem. Essa aí já pode ensacar? Tirando. Tirando a folha. Certo. Tirando os grãos na semana que você vai voltar. Legal. Já tira e já vai ensacando. Tá ótimo. Semana que vem já faço isso. Isso. É isso aí. Agora vamos ver os enxertos de lá. Vou dar o nome do que brotou. Sim. Olha aqui, ó. Olha o excesso aqui. Olha bem aqui, ó. É, aqui, putz, tá feio. Então, aí é você, ó. Tô tirando a folha. Tá muito feio. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá muito feio. Olha, o de ninho não é adiantar, né? Não, não. Aqui não é. Aqui não é, né? Aqui agora é tirar a folha e pulverizar e ralhar os grãozinhos. E diminuir o tamanho dele. Geral. Geral, geral. Não, não é muito grande. Tá na hora de tirar as ponteiras e só. Olha quantas folhas tem ali. Não, não. Tá de louco. A gente vai olhando, vai tirando com calma. Aos poucos, né? Aos poucos. Já tem muito galhos teus aqui, ó, pra cima do telhado da casa. Já tem que cortar aí, né? Tem que mexer, ó, corta, 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 porque ele já tá longo demais. Tá indo pra cima do telhado. Aqui, ó, a gente tem que tirar as folhas. Você não tá enxergando o cacho, ó. É isso. Agora eu vou começar a enxergar. Cadê o cacho? Olha como é isso mesmo. Não é nada. Mais esse pouquinho que a gente tirou, ali, ó. Ó, como já começou a aliviar um pouquinho, ó. Ó, entrando no celular, ó. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Tá fazendo assim. Depois você continua. Até aqui também, né? Também, também, também. Deixa o neto, que tá com a folha boa. Os que tão ruim, tira. Olha isso. É isso. Sempre. Então, entrar aqui, né? Isso. Então, um pouco de arejamento. Então, nós escuroso. Eu tenho que tirar toda aquela ponteira de lá. Pra ter o sol aqui também de lá. Então, você pode encurtar, né? Encurtar geral. Tá mesmo. É que você tem que... Ó, entende como é o primeiro. A massa verde, isso aqui é... Ó, pra eles entenderem. Isso é que vocês estão vendo essa folha de toda, Virgil. Filma assim, até lá embaixo. Pra eles entenderam que é desse cavalo do 766. Olha. E os enxertos aéreos que uma parte pegou. Tanto é que as folhas são diferentes. Do 766. Os três a gente já pode garantir que tem. Então, mas você vê que muita massa verde. A planta tá meio estranha. Precisa entrar um pouco de luz solar. Que eu vou mostrar ali. Porque a planta tá muito vigorosa, né? Então. É assim também, sabe? Se deixou crescer muito galho do entorno. dos enxertos, muito galho, tira a força da ponteira do enxerto, entendeu? Isso também acontece. Entendi. Ah, isso aí tudo é cavalo. Esse aí que tá aí, tá vendo? Então, deixei dois só. Tá bom. Então, se você olhar aqui agora, ó. Essas folhas são folhas todas de enxerto, ó. Essa ponteira é dela? É. Já pode reduzir. Então, você vê que ela já tá onde tá a Isabel, ó. Onde tá no enxerto. Essa aqui é a bússola, eu acho. Ela tá vindo de lá. Então, aqui, ó. Já parei a ponteira. Entendi. Agora, tira a folha, tira as ponteiras e arrumar a galho um pouco pra direita e pra esquerda. Legal. Última pré-arrumação, né? Sim. Sim. Porque ela tá boa. Só falta mais uma mãozinha. Que é um sacamento. Vai. Isso, é. Repara pra depois sacar, né? Olha que massa verde doido, ó. Isso aqui é muita folha, ó. Isso é necessidade. Então, agora, a gente alivia um pouco. Tira o excesso pra entrar mais luz e a planta ficar um pouco mais... É com menos sombra, né? Fica com menos sombra. Isso ajuda muito, viu? Depois você pulveriza. Isso. Qual é o importante disso, velho? Você, além primeiro de tirar o excesso de folha, que faz sombra, depois você vai pulverizar. Porque tá com menos folha um pouco, não é? Exato. Aí o produto vai pegar melhor na gema, na folha, no cachinho da uva. Tá vendo que a gente conversou? Eu falei que ela tava... Essa aqui que pegou, tá vendo? Essa aí é uma... Golden Moscato. Golden Moscato. Golden Moscato. Ela pegou, tá vendo? Pegou bem. É, tô vendo? Aqui, ó. Tinha dois galinhos, eu deixei um outro. Aqui, ó. Tá bonita. É. Você tá vendo? Ela tá com essa pontinha aí, tá indo devagar. É, mas tá bonita. Ó, Virgílio, aqui tem um enxerto, ó. São quatro. Deixa eu pôr aqui minha mão, ó. Pra você ver, ó. Vou pôr o meu dedo, Virgílio, ó. Só pra só... Ó, aqui, ó. Foi feito o enxerto, ó. Vira até o nome desse. Ó, meu dedo aqui, ó. Dia 19 de agosto foi o enxerto, viu? Golden Moscato. E aqui brotou já dois palmos. Uma das... Aqui, 766. E fizemos vários enxertos assim, um pouco de... As uvas mais comum, né? E pegou. Golden Moscato. Pegou a Búfalo. A Cora. A Cora. Então, ano por ano, a gente vai... Isabel, foi de 2016, né? É. Não é que a gente enxerta vários no pé, pega tudo. Tem ano que não brota nada. Não é. Tem ano que brota metade dos enxertos aéreos. Aí, no outro ano... Pegou, viu? Ah, a Moscatel e a Esbano. Pegou? Pegou, é. Ah, aí, vamos mostrar lá. Eu ia ver ela. Tá, então já vamos já lá, pera aí. Ela tava menorzinha, mas você também pegou. Nossa, então eu tenho uns 5, 6... Uf, olha isso. É. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Vem atrás. Moscatel e a Elevano. Ela aqui, ó. Deixa eu tirar umas folhas. Vem aqui, ó. E ele vai... Quer ver? Então, agora, aonde pegou o enxerto, se você ver que 2, 3 palmos no entorno dela tem cavalo nascendo... Eu tiro. Tem que tirar, se no enxerto não progride. Eu tô fazendo isso direto. É, porque teu pé tá muito forte. Eu tô fazendo isso direto, sério. Muito forte. Tô fazendo mesmo. É isso. Tô tirando mesmo. O pessoal vê? Deixa eu tirar algumas coisas. É o bichinho isso. O que é isso que você acha? Não sei. Isso aqui é o que, você acha? Isso na porta aqui. Fogão, fogãozinho. Ah, mas isso aí... Fogão te dá na laranja, dentro de todo lugar. Dá na uva também, dá em várias folhas. Tem que mandar um... Como é que fala? Fazer um... Ó, eu fiz dois moscatel e elevar. Não foi? Uhum. Foi. Golden Queen não brotou. Não brotou. Aqui, ó. Aqui, ó, tá meu dedo, ó. Eu vou tirar uma folha aqui, ó. É até bom pra bater um sol nela aí. Ela precisa, ela não gosta de umidade, viu? É, então, tem uma folha grande em cima dela. É, é, tem que tirar. A moscatel e elevar tem que ficar sozinha, viu? Isso é comigo. É. Ela é uva. Semana que vem eu vou meter a tesoura nisso aí. É, não, você já sabe o que é pra fazer. Ó, bichinho, tirei um pouco de folha. Tirei de baixo. Ó. Aqui, ó. Essa folhinha é dela. Essa folha é dela. Então, aqui onde tá minha mão, ó. Ó o enxerto aqui, ó. O moscatel e elevar. Ele pegou, ó, um brotinho de dois palmos já, ó. É isso aí. Então, agora ele vai tirar a nossa folha do entorno. E... Essa folhinha aqui, ó. Tá vendo esse cavalo aí? Tem dois, né? Tem dois, é, tô tirando. Isso. Aqui tá alivial. Acho que tem treça da frente aí, um pouquinho pra esquerda. Tá vendo essa folha? Essa aí, essa mesmo. Ó, você vê que aqui nós estamos trabalhando pra entrar só em qual? Mas que a gente quer. Que aqui tá meu dedo, ó. Ó, aqui, ó. Brotou bem, ó. Ela tá bonita. Tá vigorosa, né? Então, você tem que ter um pouquinho mais do lado. Ela cresce mais ainda, janeiro, fevereiro, março. Aí tem o que pôr do ano que vem. Então, você já tem no mesmo pé, Isabel. Isabel. Moscatel e elevar. Moscatel e elevar. Búfalo. Búfalo. Cora. Cora. E é gol de moscato. E gol de moscato, exatamente. Então, já tem cinco brotadas bonitas. Bonitas, é. Então. Já consolidadas. Consolidadas. Ano que vem faz mais uns oito ou dez no geral. Você fica com 12, 14 variedades pro ano que vem já. Em dois anos. Ó, deixa eu mostrar. Você já pode ir pra 12, 14 variedades o ano que vem. Quer dizer, é um progresso. Olha, repara bem aqui, ó. Aqui vai dar pra mostrar bem. Ó, o que eu quero mostrar. Como é que a gente prepara o próximo enxerto do ano que vai entrar. Aqui, no toco da... Aqui é o 766, ó. A guia. Nasceu. Bela. Dois. Agora. Eu vou deixar os dois, porque julho do ano que vem, vou enxertar aqui. E julho do ano que vem, vou enxertar outro aqui. Completar a falha que ela tem aqui. Então, nasceu da própria madeira velha, que isso é bom. E a gente faz um enxerto aqui. E um aqui também, ó. Em julho. Então, ao longo do cordão, rebrotou um monte de cavalo da guia-mãe, que é normal. É ali que no ano que vem você faz mais uma reenxertada. Outra tentativa, né? É isso aí. É assim, normal. Por isso você tem que começar aliviando a planta. Hélio, pra você deixar, inclusive, algum broto novo que tá vindo do cavalo, na guia-mãe, você vai deixar, porque nós vamos enxertar lá em julho e agosto. Agora, Sérgio, tem mais dois em cima, tá vendo? Tô vendo. Tiraria? Tira. Tira. É, nesse caso, ó. Porque a gente tá deixando aqueles dois lá. Tem mais dois em cima. Aqui, só que esses dois estão perto. Então, nesse caso, eu tiro de baixo. Tiro menor. Nesse caso, eles nasceram um pra direita e um pra esquerda sozinho. Certo. Tá mais longe. Legal. Então, dá pra enxertar aqui e enxertar lá sem briga. Legal. Aqui, se eu enxertar, tá muito junto. Certo, ok. Tá? Então, já deu uma aliviada. Então, é assim que você vai fazendo metro em metro. Tá. Pendurado na escada. Olha aqui. Vai olhando, vai olhando, vai amarrando e vai indo. Esse enxerto aqui, tá vendo? Tá brotando o cavalo onde foi feito o enxerto. Eu tiro, né? Tira. Tira. Tira aqui, ó. Ele tá brotando aqui dentro do plástico. Olha essa guia. Olha esse broto aqui, ó, Virgílio. Ele tá aqui, não tá? Eu tô arrumando aqui. Ele tá aqui. Ele tá errado. Eu vou jogar ele pra lá. Ele vai amarrar ali, ó. Ali, depois da peroba. Pra lá. Pra lá. Isso, ali. Ela tava aqui. Então, agora você começar a organizar os galhos e amarra com barbantinho. Olha como entrou sol aqui, ó. Olha a minha mão, ó. Não tinha nada. É, se bobear, isso aqui vai sair de novo. Tá vendo? Se aqui não tivesse tão fechado, pode ser que esses três enxerto tenha brotado. É verdade. Pegou umidade, umidade, umidade e ele não saiu do lugar. Exatamente. É, ó a minha mão agora, ó. Ó. Sol direto. É, não tinha sol. É isso. Tudo é jeito, né? Perfeito. Tudo é jeito. Não tem mistério nenhum. Você tá vendo aqui, essa aqui, Sérgio? É. Essa golden moscato? Aham. Ela chegou a sair uma folhinha, tá vendo? Olha lá. É, olha lá. Ela chegou a sair uma folhinha. Ela morreu. É. Você tá vendo? É, ela começou, acontece. Ela começou aí, porra, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Você acha que de repente ela pode... Pode. Pode, né? Pode, pode, sim. Não é perdido, não. Pode acordar tarde, sim. Já teve enxerto, meu, acordou depois de 90 dias do... Legal. Acontece. Então a gente fica aguardando. Aham. Mas você ajuda um pouco a planta, né? Sim. Entendeu? É verdade. Olha isso. Aqui também não tinha sol. Olha a minha mão agora, ó. É assim. Metro em metro. Vai arrumando, metro em metro. Não tem susto nenhum. Vai olhando. Parece que é da búfalo. A folha é. Parece que é. É isso mesmo. É verdade. Essa búfalo também é forte, né? Forte. Baita uva americana, viu? Muito boa. Uva preta, muito saborosa e pouco conhecida, viu? Uma pena, hein? Uma uva fabulosa, fabulosa. O nome dela, quando eu li na literatura uns 10 anos atrás, ela foi criada na mesma cidade do nome dela, Estados Unidos. É. Uma cidade chamada búfalo. Tá vendo? Se você filmar no chão, Virgílio, dá uma mostrada para o pessoal, ó. Só a brincadeirinha que a gente fez aqui em 20 minutos. Olha o que é excesso de folha que tem que fazer. Olha, olha a nota ali embaixo. Vou fazer a ponta agora. Isso não é estragar. Isso ajuda a planta, viu? Para quem nunca viu. Ele já pegou ferrui, ele já pegou ferrui, ele já pegou ferrui, ele já pegou ferrui. Isso ajuda a planta, falando, opa. Para uvas americanas, olha como as folhas estão estranhas. E se você pegar as demais, não está igual. As americanas estão pior as folhas. Sofrem mais com esses tempos como estão. A presidência que eu tenho aí, por exemplo, semana que vem, só ativa as folhas. Tira tudo que é folha feia, apara ela, amarra tudo no lugar, tira as folhas lá de cima, que aqui nós não mexemos. Deixa comigo. Está muito sombó, aqui está todo sombriado, não mexemos. O resto nós já mexemos um pouco. Olha o Campos da Paz, Virgílio. Olha como ele é forte. E não pegou nela, viu? Não, não pega nela. Olha lá, está coladinho com ele, não pegou nela. Olha lá. Olha que interessante, olha. Campos da Paz, folha limpa. Exatamente. E a Isabel, bem doente. Exato. Olha que prova. E estão misturadas, né? Exatamente. Então você vai analisando que cada lua tem sua delicadeza, né? Sim. Para a doença, né? Ela sente lá o clima, né? É. Ótimo, certo. Essa Campos da Paz, como um troféu aqui para você na região, não dá mais nada, viu? Então olha onde está saindo as dentinhas. Olha, olha. Olha isso. Isso é neto, viu, Virgílio? Saiu da mãe. Isso aqui é neto. Olha isso. Olha lá. Será que não tem dois metros? Daqui até a ponta? Tem. Tem dois metros, não tem? Sim. Opa, tem. Veja o vigor dela. É neto. Olha, joga ele assim na cortina. Deixa ela aqui. Deixa ele cair, né? É. Legal. Quer dizer... Porque depois esse material ano que vem, quando puder lá atrás, você tem material para doar. Exatamente. As varitinhas. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E tal. Um... Um... Transcrição e Legendas Pedro Negri